Pegou aí, Henrique? Peguei, peguei. Voltei. Então, beleza. Então, podcast Fantasy for Dummies. Que edição que é essa? 3, 4? 3 do Fantasy for Dummies. 5 do podcast especial. Isso. Então, beleza. É, 3, 2, 1... Fala, seus acadêmicos. Continua tudo quarentenado com vocês. Está começando mais uma edição especial do ZoneCast. Aquele podcast que tem especialistas de verdade. E não precisa mentir o currículo. Então, chega mais clube. Cuidado com a mensagem subliminária em riqueza. E ligue a TV pra ver o Madureira Rafiki. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que está chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais uma edição especial desse já consagrado podcast do Teogate Zone, o ZoneCast. Ao meu lado, fala Rafiki. Oba, oba, meu povo. Estamos aqui pra mais um podcast especial Fantasy for Dummies. Hoje a gente vai explicar um pouquinho as diferentes plataformas. Aliás, a gente não, porque quem vai falar mais vai ser o Henrique. Por isso que eu vou falar mais agora, porque depois eu vou ficar calado. Mas, aproveitando esse início, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Em todos eles é Teogate Zone, mas no Twitter é um pouquinho diferente, Teogate Zone, underline BR. Lembrando que esse podcast está disponível nas principais plataformas e você pode nos ver e ouvir no YouTube. Aliás, já fiz, estamos devendo live pessoal, hein? Tem mais três semanas que a gente não faz. É verdade, estamos devendo mesmo. A gente precisa preparar uma live interessante aí. Fala, Henrique. Boa tarde. Como vai o Canadá? Muito frio? Está quente? Fala, galera. Tudo bom? Olha, hoje eu não sei. Eu estou aqui dentro de casa, no conforto do meu lar, o dia inteiro. Mas, ontem estava quente. Vamos aqui de Fantasy for Dummies de novo. Vai ter temporada. Temporada está chegando perto. Vamos acelerar essa nossa série especial de fantasy. Está ótimo. Então, terceira edição do Fantasy for Dummies. A nossa quinta do podcast especial. Já discutimos isso um pouquinho antes. Hoje o papo será plataformas para você curtir a sua temporada de futebol americano virtual com seus amigos. O Henriqueta separou milhares de plataformas. A ideia foi inclusive dele. E é onde você pode aproveitar o Fantasy. Eu e o Rafiki, a gente tem algumas coisas para falar chatas de algumas plataformas. Mas, no geral, o Henriqueta é que vai meio que dar uma nota para elas. Posso dizer assim, Henriqueta? Nossa, mas é muita responsabilidade, chefinho. Logo no dia do seu aniversário você me joga uma bomba assim. Que isso, imagina. Não, pode ser. Vamos lá. Vamos lá. Não sei se vou dar nota, não. Porque, assim, a verdade é que não existe plataforma perfeita, né? Então, eu acho até difícil você comparar. Melhor, você pode comparar. Mas, até difícil você ranquear elas. Porque, na verdade, a verdade é que tem que ser o que você se encaixar melhor, o que você se sentir melhor, mais confortável. porque todas elas têm problemas, sabe? É, bem por aí mesmo. Ó, eu posso dizer que eu, pessoalmente, já joguei Yahoo. Inclusive, tem uma liga Dynasty. Mas é horrível Dynasty no Yahoo. Já estou dando um spoiler aqui. Mas tem uma Dynasty no Yahoo. A maioria das ligas que eu jogo hoje estão no Fantrax, que é uma plataforma muito boa. O único problema é que muitas funções delas acabam sendo pagas, né? Então, você tem que pagar ele, mas é muito bom. Caramba, estou dando muito spoiler. A plataforma da NFL também já joguei. É bem legal. É, Free Flickr. Não gosto, mas também já joguei. E o Slipper, que ainda tem algumas coisinhas lá. Já joguei na CBS também, mas na CBS eu não joguei futebol americano. Joguei beisebol. E eu me lembro dessa agora, Henrique. O que mais você teria? Você lembra de mais alguma também, ou Rafiki? É, eu joguei uma ano passado na Slipper também, mas não recomendo. Spoiler. É, mas eu joguei mais bem. Baseball eu tenho uma vasta experiência, mas a forma como o baseball funciona em muitas plataformas é bem diferente de como funciona o futebol americano. Por isso, eu até falei que vai ficar mais calado hoje. Eu acho que você deu uma passada em todas. Tem a da Fox também, ou Fox Sports, mas que eu joguei uma vez só e é fraca. não tem nada horrível, mas também não tem nada muito legal. Aliás, a Fox Sports, eu acho que a gente não precisa nem falar, porque a tendência média e longo prazo é que ela cabe, né? Afinal de contas, ela deve ser englobada pela ESPN, né? Tem razão, tem razão. É, ignora então. Inclusive, tinha até um pouco o formato da Fox Sports, se eu não me engano, até parecia um pouquinho o formato da ESPN na questão dos fantasy. É isso aí. Enriqueta, se a gente fosse começar, então vamos começar por uma das plataformas, né? Acho legal. Por qual a gente poderia começar aí? É, vamos começar por onde existe a liga, né? Que é a NFL. Então vamos falar da NFL Fantasy primeiro e aí depois a gente pode passar pelas principais, pelos principais meios de comunicação, digamos, CBS, ESPN, Yahoo, né? Esses que já são sites estabelecidos que têm o seu fantasy, tem sua plataforma de fantasy à parte. E aí depois a gente fala das que foram desenvolvidas só pra fantasy. Fantrax, Slipper, Fli Flickr, se eu esqueci alguma, a gente vai falar lá na hora. Então, começando pela NFL, o fantasy da NFL, ele é bem legal até, ele é um visual bem... Eu gosto, assim. Ele não tem muitas... Ela não tem muitas features extras, né? Já que a gente tá falando de fantasy, vamos usar as palavras americanas. Mas é, não tem muitas opções pra você mexer, mudar e, sabe, otimizar a sua liga, customizar ela, inventar alguma coisa. Dá, mas dá, por exemplo, a fazer Keeper e Dynasty, o que é a maior, pra mim, a principal, o principal fator de qualquer plataforma, né? É te dar essa possibilidade de você escolher manter X jogadores de um ano pro outro. E, assim, a NFL tem a vantagem de que tá ali, é o site da NFL, é onde saem as notícias primeiro. Tem algumas exceções, tem algumas das plataformas que a gente vai falar por último, que são as que foram os sites desenvolvidos só pra fantasy, eles são bem rápidos, bem rápidos em notícia. Mas, comparado com as principais, que são CBS, ESPN, Yahoo, a NFL, ela é bem rápida, ela é bem ágil nessa questão. Então, assim, se você quiser começar e não souber por onde, eu acho que você pode começar pela NFL, porque não tem muito erro, sabe? Não tem muito como errar. É o padrão, é o básico. Pra mim, é de onde você baseia todo o resto dos fantasies de futebol americano. É, realmente, a plataforma da NFL é muito simples, assim, né, Enrique? Ela é muito tranquila pra você, pra você que tá começando agora. Primeiro que, assim, você pode jogar, você não precisa, se você quer aprender, você não precisa reunir sua galera, você pode entrar numa liga qualquer lá com um monte de americano maluco ou com pessoas do mundo inteiro que você não sabe quem são e fazer seu draft jogando o seu primeiro ano e entender um pouquinho mais como funciona, ver pontuação, etc. É uma plataforma bem interessante mesmo pra início. Eu só não sei, Enriqueta, se ela tem possibilidade de você fazer Dynasty. Tem, tem sim. É, tem, isso tudo depende do, de quem criar a liga, né, ele pode escolher quantos keepers você pode manter de um ano pro outro. E como a gente já falou, a diferença de keepers pra Dynasty é que na Dynasty você mantém todos os jogadores, na keepers você mantém o número pré-definido. Então, basta o comissário definir que você mantém todos os jogadores, digamos que seu time inteiro tenha 20, é só dizer que você mantém 20 keepers que tá mantido. E aí você faria um draft com os novatos só. Por acaso, as ligas que eu jogo na NFL são de keepers, não são Dynasty. Então, eu não sei como funciona o draft dos calouros, mas eu imagino, vendo as outras plataformas, que qualquer jogador que seja gente livre esteja no draft dos calouros. Então, assim, quando você tá numa Dynasty lá, na verdade, você vai ter disponível no draft do ano seguinte, já que você manteve todos os seus jogadores, né, você vai ter disponível os calouros, mas aquele resto todo ali que ninguém quis. E acaba sempre tendo um ou outro que acaba sendo draftado, mas no geral o foco, obviamente, é calouros, porque, né, é a promessa, é o que você tá investindo. Mas é possível, existe o Dynasty lá. E como a gente já falou também no último podcast, você pode sempre também fazer o draft dos calouros offline, ou seja, num grupo de WhatsApp, de Facebook, onde você quiser. E aí depois o comissário só vai lá e coloca cada jogador no seu time, né, e resolve. Você não precisa fazer o draft online. mas dá pra jogar Dynasty, que é o principal fator pra mim de qualquer plataforma, é, pra que ela seja mais versátil, né, e que sirva pra todo mundo. É, mas não vamos colocar as carroças na frente das rapidest, né, o Rafiki já falou, né, a gente já falando de Fantasy for Dummies. Eu duvido que você vai começar por uma liga Dynasty logo de cara. Então, assim, pensando num, em Dummies e em Fantasy, a plataforma da NFL pra você fazer o redraft é excelente, certo, Enriqueta? Boa, boa, certo, certíssimo. É, tem razão, e a gente já falou também no último podcast, né, ou no outro, não comece por Dynasty, não faça isso, não vale a pena, não vale a pena. É, não é que você não tenha capacidade, é que você não tenha experiência, amanhã. Eu, depois de anos jogando, fui fazer minha primeira Dynasty e fiz tudo errado. Depois de, sei lá, dez anos jogando Fantasy, sabe? Eu continuei fazendo tudo errado do mesmo jeito na primeira Dynasty que eu joguei. Então, não começa por Dynasty, vai ser coisa demais, é, é muita coisa. Começa pela redraft normal, se você errar, sabendo que vem, tem mais, tudo diferente. Então, é isso, a, a NFL, ela é bem legal, ela é bem customizável, é, e isso aí que o Felipe falou, né, se você não tem nem com quem começar, começa com os gringos mesmo. Eu comecei também, joguei há alguns anos, só com um bando de estrangeiro. Sabe, você conversa com ele, se quiser, pelo chat do, do, da plataforma, se não quiser também não conversa, deixa eles pra lá, enfim, mas é divertido, é legal que você vai aprendendo, você vai vendo como funciona, você vai vendo, até, por exemplo, que é, todos os sites tem projeções, né, das semanas, você vai vendo até o que você pode confiar e o que não pode, quanto às projeções, enfim, começa, só começa, sem medo, e aí depois você vai pegando o jeito. Exato, hoje já não é um privilégio você ter um amiguinho que gosta de NFL também, que assiste futebol americano, mas lá em 2000 e Guaraná com Rolha era um privilégio, então, vai pela NFL. Só um adendo muito rápido, é, antes de a gente passar pra próxima, já que a gente tá falando da plataforma de fantasy da NFL.com, eu queria fazer um rápido adendo pro baseball, tudo que foi falado da NFL.com não vale pra majorleague.com, tá, o fantasy da majorleague é muito ruim, e eu recomendo com força que ninguém use. Importante, acione embaixo, joguei um ano pra nunca mais. Glória a Deus, nunca joguei nenhum ano nela. Então, beleza. Indo pro próximo, depois desse ódio todo, dessa propaganda toda pro site da NFL, Henriqueta, que outra plataforma, não vou dizer assim mais robusta, mas, que outra plataforma seria a melhor para jogar? É, eu diria que é a dos males o menor, é ruim com ele, pior sem ele, é a ESPN. Pra mim, das principais, a ESPN é a mais, é a melhor delas. É porque ainda tem vários problemas, como eu falei que as notícias saem sempre rápido da NFL, às vezes na ESPN as notícias levam horas ou dias, sabe? Você sabe que o cara foi trocado e na ESPN ele não foi trocado ainda. Alguém se lesionou e na ESPN ele continua ativo. Então, o cara voltou de lesão e a ESPN esqueceu de tirar o simbolozinho de lesão lá. Então, quando você olha rápido seu time antes da semana, você acha que o cara ainda está lesionado. ela é bem lenta nessas movimentações, nessas mudanças. Porém, você pode mexer em bastante coisa na liga, ela é fácil de entender, ela é simples, é bem intuitiva, você não vai olhar para a plataforma e perguntar que bicho é esse, que existe em alguns casos também. Então, assim, eu ainda recomendo a ESPN. Sem contar que é a ESPN, então se você está procurando notícias de esportes, é um local tradicional, fácil para você ir, não é um site extra que você abre só para o Fantasy. Muito embora, às vezes também, se falar a verdade, eu até gosto de ter um site extra só para o Fantasy, porque me lembra de fazer aquilo. Mas, enfim, ESPN. Tem essas vantagens todas. Então, acho que eu recomendaria, a NFL é boa, se você não quiser jogar na NFL, eu recomendaria a ESPN. É, um detalhe que eu já tenho de cara para falar, sobre a ESPN, é aplicativo para celular. O aplicativo é horrível, independente se você tem iPhone ou Android. É horrível, e se eu não me engano também, da última vez que eu vi, ele também não tem aplicativo, tudo bem que usuários disso são poucos, pensando no lado TI, que eu não consigo tirar isso de mim. São poucos usuários que você tem hoje de Windows Phone, mas ele não tem aplicativo para o Windows Phone. Então, tudo bem, você que tem Windows Phone, não consegue baixar o aplicativo da ESPN. E no Android, é muito feio, e é muito ruim, não é nada, é assim, é user-friendly. É o amigo do usuário, amigo do usuário. Não, não é intuitivo, né? Nem um pouco. Simples, é, não. Nem no Android, nem no iOS. E ainda tem um detalhe, no iOS, para o iPhone, você ainda precisa fazer umas gambiarra para conseguir baixar ele. Precisa ter conta em uma loja americana, para conseguir baixar, é um inferno. Então, para mim, eu que gosto de resolver todas as minhas tretas de fantasy no celular, eu descarto totalmente a ESPN por causa disso. Não, foi muito bom você lembrar disso, porque eu tinha esquecido dos aplicativos de celular, que atualmente são a parte muito importante de qualquer fantasy, porque é muito mais fácil você mexer no celular em qualquer hora do dia, sabe? Eu já mexi em fantasy nos locais mais, sabe? Estou andando, sei lá, para comprar pão e aproveito e mexo no meu time de fantasy. Eu estou, sei lá, indo beber água no trabalho e aproveito e mexo no meu time de fantasy. É rápido, né? Em um, dois minutos, às vezes, você faz alguma coisa que você quer. E o da ESPN realmente é muito ruim. Então, assim, para as minhas ligas ESPN, e não só ESPN, mas a gente vai chegar lá, eu sei que eu tenho que, uma vez na semana, pelo menos, parar na frente do computador, sentar, olhar tudo direitinho, fazer tudo que eu quero, porque pelo celular vai ser um estresse, sabe? Vai dar muito trabalho. Então, realmente, assim, o aplicativo da ESPN no celular tem muito a melhorar ainda. Inclusive, falando nele, a gente não falou do DNFL, né? Mas o DNFL, ele é até bem mais prático. Ele nem é tão bonito, não. Sabe? É um negócio bem, assim, não vou dizer amador, mas é bem rústico, né? Mas ele funciona. Ele funciona, sabe? Não tem muita coisa que falta no aplicativo da NFL, não. Uma vez que você aprende ele, porque ele é bastante diferente do site da NFL, mas uma vez que você aprende, dá para mexer tranquilo nele. Já o da ESPN, ele até melhorou de uns anos para cá. Ele, por exemplo, você pode ver um vídeo sobre um jogador enquanto você continua procurando outros. Mas, assim, ele não é nem um pouco fácil de usar. E ele tem todas as ligas juntas, né? De todos os esportes. Então, às vezes, ainda mexe na... Ele muda a configuração. Então, minhas ligas de futebol americano estavam primeiro. De repente, a de beisebol está primeiro. Aí entra basquete no meio, que eu nem jogo. E só depois vem futebol americano. Então, assim, realmente o aplicativo celular da ESPN ainda deixa bastante a desejar. Mas, eu acho que a tendência é cada vez mais isso ir para o celular, né? Então, eu espero, pelo menos eu imagino que esse deve ser, deveria ser um dos principais focos da ESPN. Melhorar esse aplicativo. Vamos ver. Porque o site, realmente, assim, ele não é bonito, mas ele é bom. É isso. Rafinha, você já chegou a jogar beisebol? Bom, na ESPN ou também não? Eu cheguei a jogar uma vez, mas faz tanto tempo que a gente deve ter mudado bastante. Deve valer mais de 10 anos. Tá. Então, beleza. Enriqueta, que outra plataforma a gente pode comentar aí para o nosso querido amigo Tailgater? Então, agora eu vou passar para que eu tenha mais críticas. Partiu o meu coração. Foi a CBS. A CBS costumava ser a minha plataforma preferida. Minhas primeiras ligas de beisebol foram lá. E eu joguei todas elas lá por anos. Liga Mais que eu jogo há mais tempo. A gente jogou 11 anos lá na CBS. E esse ano, 2020, nós vamos mudar. Porque a gente não teve ainda a oportunidade de mudar, né? Covid. Mas vamos mudar para a ESPN. E a segunda liga que eu jogo há mais tempo também, que o chefinho está participando, vamos mudar para o Fantrax. ou seja, estamos saindo da CBS. A CBS, ela era muito boa há 10 anos atrás. Era um site muito bom, funcionava bem. O site em si, ele é perfeito, assim, no sentido de visualização, né? Para mim, de você ver tudo. Só que, como eu falei das notícias atrasadas, a CBS está cada vez atrasando mais a atualização de notícias, tendo problema com o jogador indo e voltando de lesão. E o aplicativo, que há 5 anos atrás, não vou dizer que era ruim, porque todos eram ruins, né? Porque ainda era um nível que ainda estavam se desenvolvendo, ele parece que ficou pior ainda. Está cada vez pior, mais lento, mais demorado. Inclusive, uma coisa que tinha escrito da ESPN é que o aplicativo da ESPN é muito pesado. Se você estiver com internet ruim, ele dá erro na hora, para e não adianta. Mesmo que a sua internet volta, você precise fechar o aplicativo e abrir ele de novo. Então, assim, é um problema da ESPN que eu tinha esquecido aqui. O aplicativo é extremamente pesado. Mas, de volta à CBS, o aplicativo é ruim. É ruim. Não tem nem o que dizer. Ele é... Ele não anda direito. Ele, sabe, não... Não sei. Então, a CBS era, para mim, o melhor site, até de notícias mesmo. Eu via minhas notícias na CBS em relação a esportes, né? E jogava as ligas de futebol americano, beisebol, tudo na CBS. E a minha única crítica anterior era que você não pode customizar em nada a liga. É o padrão da CBS e só se você pagar, se você usar as ligas pagas, é que você pode customizar. Mas valia a pena. Valia a pena esse sacrifício. Agora, deleta, esquece. Foi piorando demais, então, sabe, o que era um porém virou só mais um motivo para você não ir para lá. É a pena, mas é um a menos. Só queria falar porque ainda é bem grande, mas parou no tempo, não sei se não é lucrativo para eles, não interessa e, sabe, esqueceram fantasy de lado. Já que você falou disso, eu vou ter que falar. Eu ainda acho a CBS boa para notícias. Só que, a partir do momento que você assina The Athletic, você para de ler as outras coisas, né? Então, tem isso também. Pode ser que eu fique menos crítico. Pode ser que eu fique menos crítico por causa disso. Não, mas em relação a notícias de esporte, ainda é muito boa, sim. Eu ainda vejo. Embora, como você falou, o The Athletic é uma plataforma que o The Athletic, para quem não sabe, é um site de notícias pago americano, mas eles contrataram todos os melhores jornalistas de todos os times. Tem cobertura individual de cada time, das ligas, vários times universitários, tanto de futebol americano como de basquete, Premier League agora. estão expandindo cada vez mais. É espetacular. Mas de volta ao Fantasy, que é o tema principal do episódio, né? Inclusive, só fazer a boa para o Tailgate, né? Já que a gente acabou falando do The Athletic, eu vou soltar um cupom de desconto para quem for seguidor do Tailgate e do The Athletic. Então, fique ligado aí e que teremos um cupom de desconto para você que curte muito esporte. O The Athletic é uma ótima fonte. Pode seguir. Legal, legal. Não, eu falei que a questão notícias da CBS ainda é muito boa. O que eu reclamei de notícias dela é notícias vinculadas ao Fantasy. O jogador, qualquer movimentação de jogador, normalmente, a principal movimentação que você faz no dia a dia é ver quem se lesionou e quem voltou de lesão, né? E se um jogador que é dúvida no sábado é anunciado como vai jogar domingo de manhã, mas o site está dizendo que ele não vai ainda, ele não atualizou, é muito fácil você olhar e falar ah, está tudo certo, sabe, jogador lesionado continua lesionado, vamos para o jogo. Ou vice-versa, se o jogador tem uma lesão de última hora e o site não avisa, você dá aquela última olhada lá, vê, ah, todo mundo limpo, vamos para o jogo. E aí você descobre que o cara não jogou e você zerou um jogador e pode perder a semana por isso, porque na NFL, mais ainda do que no beisebol, cada semana é decidida nos detalhes, às vezes, né? É um jogo para cada jogador só, então se o jogador não jogou, você zerou a semana naquela posição e pronto. E são menos semanas, então uma derrota vale muito mais. Então, assim, por tudo isso, eu acho que para a Fantasy a CBS morreu. Em relação a matérias ainda não, ela é muito boa, é muito boa, tem matérias muito boas, vale a pena, se você quiser entrar lá para ver matérias, só não vale para jogar a Fantasy mesmo. E outra plataforma, Enriqueta, Fora a CBS que realmente já morreu. Bom, vamos para o Yahoo agora, que acho que é a última das... dos grandes sites, né? Dos grandes sites de esporte. O Yahoo, para ser sincero, eu não jogo, já faz uns cinco anos. Eu jogava nela, eu jogava uns 15 anos atrás e era muito boa, sabe? Eu adorava, 15 exageros, uns 13. Eu acho que a 15 eu descobri que Fantasy existia. Mas, assim, eu adorava, era, porra, achava fantástica a plataforma, nossa, era, junto com a CBS, acho que era a minha preferida. Eu soube até antes da CBS. E eu migrei para a CBS há uns 11 anos atrás. Mas, acho que parou no tempo, né? Esses 15 anos atrás, não sei. Eu joguei de novo, né? Uns cinco anos, como eu falei, e ficou ruim. Não atualizou, não evoluiu. Tem uns mecanismos que não funcionam direito, trava, não sei. E também, assim, agora o Yahoo está morrendo também, né? Então, a tendência é que o Fantasy dele, acho que até cabe sumindo, virando totalmente irrelevante daqui a pouco. Não sei se o Rafiki tem alguma coisa a falar aí do Yahoo, mas, eu não tenho nem muito a dizer. Uma pena, porque o Yahoo era, sei lá, quando eu comecei a jogar Fantasy, sei lá, dez anos atrás, o Yahoo era o padrão ouro, né? Era o melhor site de Fantasy, assim, disparado, e realmente parou no tempo. Está ruim, não vai, não vai lugar, mas tem uma coisa ainda do Yahoo que ninguém chegou perto, e olha que estão tentando que nem loucos, mas tem uma coisa que ninguém chegou perto do Yahoo até hoje. É o melhor lugar para se fazer draft. A ferramenta de draft do Yahoo ainda é incomparável, não tem igual. Tanto é que tem muitas ligas que eu conheço que fazem o draft no Yahoo e depois importam o resultado do draft para uma outra liga de um outro site para fazer o dia a dia da Fantasy. Olha lá, essa aí eu não sabia não. Pois é. Eu realmente não lembro como é o draft do Yahoo. Não, é realmente, o Rafiki falou dois pontos que eu gosto bastante. Primeiro que o Yahoo já foi padrão ouro, mesmo tanto quando a gente começou essa liga que eu tenho agora. é uma liga mais recente, né? É que eu não jogava no Yahoo tinha muito tempo. Aí a gente acabou reunir lá 14 pessoas, a gente foi fazer uma liga e na discussão acabou sendo votado Yahoo, mas eu não jogava no Yahoo já há muito tempo. Me decepcionou um pouco, porque é como a Enriqueta falou, ficou parada no tempo, mas a fama que o Yahoo tinha para a Fantasy era muito boa mesmo. O draft era muito bom lá, hoje em dia já também já não está tão bom, mas realmente é uma pena. O bom do Yahoo, isso eu acho que eu vou receber críticas, mas que eu vejo como usuário, eu gosto muito do aplicativo do Yahoo. Eu acho fácil, tem realmente, tem falhas de notícias, demora algumas coisas, mas o aplicativo eu acho muito bom, eu acho ele leve, eu acho que é fácil você fazer troca de jogador, eu acho que é fácil você fazer aquisição de novo jogador. Cara, tudo eu acho muito tranquilo nele. apesar de cair na mesma situação da ESPN, que você precisa ter, se você tiver iOS, você precisa ter uma conta numa outra loja, tipo americana ou canadense, para conseguir baixar o aplicativo. Mas, comparado aos outros que o Enriqueta falou, eu acho que de longe é o melhor aplicativo para celular. Mas é isso, hoje em dia, apesar de ter uma liga lá, não recomendaria mais fazer Yahoo não. É uma pena, e assim, a gente vê que dá para perceber, pelo que a gente tem falado até agora, que todos esses sites principais, o fantasy parece, às vezes, que não é uma prioridade para eles. Tem problemas aqui e ali, a ESPN e a NFL são melhores, mas ainda assim tem problemas, não é, não existe um site que você fale, tem tudo o que eu quero, de graça. Então, por isso até, surgiram muitos sites com o objetivo único e exclusivo de ser um site de fantasy, de criar uma plataforma de fantasy que todos possam usar. Inclusive, com muitas das vantagens que a gente critica aqui, com muitas vantagens que são exatamente o que a gente critica nos sites principais, como o aplicativo de celular, poder customizar a liga do jeito que você quiser, vir notícia rápido e por aí vai. Não sei se o chefe quer dar alguma introdução, fazer algum comentário mais sobre os sites que a gente já falou. Eu acho perfeito, você está falando perfeito, só queria adicionar um negócio do Yahoo, que também se você quer fazer Dynasty, apesar de ser para Dummies o podcast novamente, se você quer fazer Dynasty já esquece de cara o Yahoo, porque Yahoo é feito para keepers só e esquece Dynasty. Vamos passar agora então para o Fantrax. O Fantrax é uma das plataformas novas, como eu chamaria, eu não sei quando o Fantrax foi criado exatamente, mas sim, ele já foi criado quando o Fantasy já era uma febre já era uma onda no mundo e você sabia que precisava de melhores sites para jogar Fantasy. O Fantrax, o problema que eu tenho para falar dele é que até hoje eu só joguei a versão paga do Fantrax. Esse ano a gente vai começar a versão gratuita na liga de beisebol, como eu falei. Na verdade, eu joguei uma liga gratuita no passado de college, foi um americano universitário, mas assim, ele perde muita coisa. O que na verdade acaba sendo um problema em todas, se você paga você ganha mais, óbvio, mas por exemplo, se você paga para ter a liga da CBS, ela não fica boa, ela fica menos pior, mas não fica boa. O Fantrax, para mim, pago, ele é perfeito, ele tem tudo que eu poderia pedir. Talvez a única crítica que eu tenho ao Fantrax, mesmo que pago, é que o aplicativo de celular dele para você trocar de uma liga para outra dá trabalho. Mas é bem detalhe, é um detalhe bem pequeno. No geral, tanto o site como o aplicativo são bem bons, inclusive o aplicativo é um negócio esquisito, porque no iOS, pelo menos, no iPhone, o aplicativo, na verdade, é um site. Então você vai no site do Fantrax e coloca na opção criar extensão para o celular. Ele simplesmente finge que cria um aplicativo, mas ainda assim é o site. É só esquisito, porque você não está acostumado a isso, né? Normalmente você está acostumado a ir na Apple Store e ir lá e baixar. Porém, funciona muito bem, funciona tão bem quanto o site. O único problema é esse que eu falei mesmo de mudar as ligas de uma para a outra, mas é detalhe mínimo. Ele é totalmente customizável, é bem fácil de você entender, sabe? As categorias, as opções lá são bem simples, só que isso é a versão paga. a versão gratuita ela é bem pior, ela é bem menos customizável. Ainda faltam bastante opções para você fazer a sua liga do jeito que você quer. Ainda assim, eu acho que eu recomendo. Ainda assim, eu recomendo. mas não é a opção perfeita que seria para mim se você pagar. É, o Funtrack, se eu não me engano, ele estreou lá em 2008. É uma plataforma até que nova, vai, realmente como a Enriqueta falou. Eu também gosto bastante dela, eu não retiro nada do que a Enriqueta falou, exatamente isso. Tudo que eu esperaria de uma plataforma paga, ela tem. E isso seria a minha crítica, ela ser paga. Mas, porra, não tem como você criticar o cara de criar uma liga paga, né? Mas, enfim, eu gosto muito dele. Eu ainda tenho pequenas críticas também ao aplicativo de celular, porque eu acho que poderia ser um aplicativo mesmo e não essa, não é gambiarra, porque isso realmente existe no mundo da tecnologia, mas você criar um aplicativo através de um de um bookmark, de um favorito, né? Eu não gosto muito disso, mas resolve funciona bem e toca o pau. Eu não tenho o que falar do Fantrax, Fantrax pra mim é a melhor dessas aí, Enriqueta. E acho que o Rafiki concorda comigo. É, eu acho que é o único site que é especializado. O Fantrax, como o nome já diz, ele foi feito para fantasy, ele não tem outra coisa no seu fantasy, ele não é um site de notícias, ele não é um provedor de internet, ele é um site para fantasy. E pra piorar, é o único site de respeito para fantasy que consegue entregar um produto que seja usável. Parece absurdo, mas é verdade, não é tão fácil fazer um site de fantasy. E realmente, eu acho que todos nós podemos falar do Fantrax com alguma tranquilidade, porque é o que a gente usa para a famosa Sharkfish, SFL. Então, todos nós conhecemos bem o Fantrax. Acho que tem pequenos detalhes, acho que às vezes a parte de tentar fazer trocas ou então pegar jogador na waiver, às vezes dá uma travada, na tentativa de fazer a coisa intuitiva, ficou uma coisa que às vezes fica meio perdida, principalmente quando dá um probleminha, dá um bug, aí você não sabe se a informação foi ou não foi para o provedor, e se a informação não foi para o provedor, aí você tenta fazer a segunda etapa, você perde tudo, mas são pequenos detalhes, o Fantrax, o pago é muito, muito bom, eu não sei, o Grátis, eu não sei exatamente ainda, a gente está começando a experimentar, porque a liga de fantasy de beisebol aqui do Tailgate está sendo feita também no Fantrax e na Grátis, até agora, eu não tenho nada reclamado da liga de beisebol Grátis que a gente fez do Tailgate, mas também a temporada de beisebol ainda não começou, então a gente não pode te garantir se eu vou continuar feliz até o final da temporada, mas realmente o Fantrax, nobis fora, hoje, se eu fosse recomendar um site seria o Fantrax, mas, um porém, a gente fazia o draft offline, porque a ferramenta de draft do Fantrax, nós inclusive usamos para a liga do Tailgate e deu muita confusão, não é uma ferramenta boa não. Muito bem lembrado, muito bem lembrado, o draft do Fantrax, eles esqueceram que draft existe, faz fora, faz em algum lugar, faz na mão até, porque na mão é divertido, parece muito trabalho, é muito trabalho só para o comissário, então, garante que você não é o comissário e aí sugere o draft na mão, porque é o mais divertido deles. O draft é bem ruimzinho mesmo, além do mais que aquele barulho que ele faz quando é sua vez me deu três, quatro sustos, além de me ensurdecer, então, realmente, o draft é bem ruimzinho. Mas saindo, então, do que a gente gosta bastante, qual que você iria agora, Henrique, tomar que a gente odeia ou uma que é mais ou menos? Vamos para que a gente odeia e depois a gente termina no meio termo? Nossa, que lindo, adoro isso. Flea Flicker, para começar a estragar no nome, porque Flea Flicker é uma das melhores jogadas do futebol americano, que é quando o quarterback dá a bola para o running back, ele finge que vai correr ali direto pelo meio, vira para trás, joga de volta para o quarterback e aí ele solta a bomba. É divertidíssimo, mas toda vez que você vê o running back virando para trás para jogar a bola, você levanta da cadeira já, porque é divertido. E aí o site estragou, não é o nome, é absurdo. Mas enfim, o Flea Flicker é a mesma ideia, é um site só de fantasy, inclusive eu acho que é só de fantasy de futebol americano, acho que eles não expandiram, obviamente o nome do site vem de uma jogada de futebol americano, mas assim, e eu tenho outra coisa, o Flea Flicker, se eu não me engano, assim como o Slipper, que a gente vai falar depois, foram idealizados para o celular. Eu acho que, pelo que você vê, tanto do site como do aplicativo do celular, ele foi idealizado para o celular. O problema é que se no celular ele é ruim, no site então, esquece. mas no celular, olha, eu joguei um ano e eu tinha vontade de sair das ligas, eu só me saí por muito amor aos amiguinhos, porque é horrível, é horrível. Tudo que você ouviu a gente falar até agora dos outros sites, de notícia errada, de bug no aplicativo, de dar erro, aumentem muito, aumentem muito. Você ouviu do aplicativo ser feio? Aumentem muito, é horroroso. Eu nunca fiz um design na vida e eu acho que eu conseguiria fazer o que fizeram no aplicativo do Fli Flickr. Nossa, eu não sei o que falar, porque eu não tenho o que falar, só não usa. Não usa que você vai poupar muito estresse da sua vida. Pronto. O pior de tudo é que é difícil discordar do Henrique, eu joguei uma liga no Fli Flickr também, ano passado, que inclusive foi uma liga que a gente fez esse esqueminha que eu falei mais cedo, o draft foi feito no Yahoo e depois o resultado foi importado para o Fli Flickr. E realmente, mesmo que a gente queira ter boa vontade com o site, eu não consigo aqui para você elencar um mísero ponto positivo. Se não, esse aqui é um destaque positivo do Fli Flickr. Não tem, é assim, pujam para as montanhas. Se alguém diz para você que vai fazer uma liga no Fli Flickr, puja. É a única coisa que eu posso dizer. tudo é ruim. A montagem do time, eu até entendi, a tentativa foi fazer uma coisa leve para que qualquer pessoa, mesmo com problemas de internet, tivesse facilidade em conseguir acessar e mexer no time. Mas a tentativa de deixar leve foi tanta, ficou difícil e ficou contra, além de ficar contra intuitivo, ficou difícil mesmo. Outra coisa, quando você vai, a gente vai falar, acredito que seja o próximo capítulo do Fantasy for Dames, que é você gerir o dia a dia do seu time. Você buscar um jogador que esteja disponível e tentar trazer um jogador que não pertence a nenhum time e trazer para o seu time, etc. A lista, são várias, sei lá, estou chutando aqui um valor qualquer. Cada time tem 20 jogadores, são 10 times, você tem 200 jogadores. Você deve ter mais uns 200 disponíveis que não são de ninguém. E às vezes é importante você dar uma garimpada. Às vezes ali tem uns valores que explodem no meio da temporada e a importância é ficar de olho. E de modo geral, todos os sites, seja o Yahoo, o Fantrax, todos esses, eles têm uma ferramenta que meio que mostra para você os jogadores que mais estão se destacando naquela temporada para você. Então, de primeira, vai aparecer para você os jogadores, os melhores jogadores disponíveis, digamos assim. não, no Flea Fica não funciona assim. Eu até agora não consegui entender direito como é que eles usam o ranking para fazer para vocês. Nessa liga que eu joguei, tinha jogador muito bom que não era de ninguém que estava na página 5. E detalhe, cada página tem 20 jogadores. E o melhor jogador disponível está na página 5. O Flea Fica é muito ruim, gente. Fujam para as montanhas. Pula, vamos pular. É isso, só para dar um panorama para quem nunca abriu o Flea Flicker. Sabe aqueles sites que quando surgiu a internet, que era um site tipo tudo branco assim, com algumas coisas escritas aleatórias na tela? É isso. Se o Henrique até falou que o erro ficou parado no passado, o Flea Flicker, cara, eu acho que ele foi esculpido na pedra, sabe? Um negócio bizarro. Mas enfim, vamos para o próximo vai, Henrique. O nome não tinha que ser Flea Flicker, tinha que ser Flintstone. É isso aí, eu fico. É isso aí. Tô com o pau, Henrique, tá próximo. Maravilhoso. É, para terminar então, vamos no meio, como eu falei, que a gente nem odeia, nem ama, que é o Slipper. Na verdade, o Slipper, para mim, é aquele que eu aprendo. Quem que é? Eu amo odiar. Eu adoro falar mal do Slipper, mas a verdade é que acaba sendo, acaba funcionando. por mais que eu odeie, funciona. E eu acho que a grande vantagem do Slipper, assim como, pelo que eu, eu nunca fui comissioner, eu nunca fui comissário no Flea Flicker, mas dizem que é muito fácil de você gerenciar a liga como comissário. Talvez seja a única vantagem que o Flea Flicker tem. E o Slipper também tem. Inclusive, um beijo aqui para o meu comissário amado, Eduardo Miceli, Dudu, que foi quem sugeriu o Slipper para mim, pelo menos, e depois a gente acabou espalhando em outras ligas e tal. Mas o Slipper, ele é muito fácil de customizar, ele foi feito para o celular, o aplicativo roda bem, o site é feio, mas funciona, porque não é para ser site, é para ser aplicativo do celular. A ideia dele, eu acho que é que você realmente faça tudo no celular e pronto. só que eu, pelo menos, eu não gosto, eu acho que eu não gosto do visual do Slipper e eu não gosto de algumas coisas que ele, do jeito que ele apresenta, por exemplo, o que o Rafiki falou do ranking dos jogadores, o ranking principal dos jogadores no Slipper mostra os que estão sendo mais adicionados na semana. Você pode mudar e aí ver quem pontua melhor, ver quem tem a projeção melhor para a semana seguinte, ver quem está fazendo mais pontos ao longo do ano, quem está com a melhor média, mas durante a temporada o método padrão de sugestão de jogadores é quem foi mais adicionado na liga, não na liga, mas nas ligas do Slipper. Ora, tem dois problemas aí. Se eu quero achar algum jogador que ninguém achou ainda, ele não vai estar na lista dos mais adicionados. Isso aí é quem está todo mundo adicionando. E segundo, tudo bem, é legal você saber dos mais adicionados, você pode olhar antes e pegar na frente de alguém, alguém que surgiu no dia, sai uma notícia na hora ali, sei lá, o jogador X vai virar titular do time, então está todo mundo atrás dele, ele vai surgir ali, despontar, e você vai pegar ele. Ok, mas quem disse que o que a média adiciona é o que você deveria adicionar? sabe, assim, é só que induz ao senso comum, beleza, você não aprende a pensar por si só, você vai olhar, vai ver, está todo mundo trazendo esse cara aqui, vou trazer também. Por exemplo, atualmente, é uma Liga Dynasty, então muitos dos jogadores já estão pegos, todos já estão pegos, mas o quarto jogador mais adicionado aqui na minha Liga Dynasty é o Des Bryant. Tá, pode até ser que o Des Bryant, que há cinco anos atrás é um dos melhores wide receivers da Liga, no Cowboys, e está fora da Liga há três anos já, se eu não me engano, 2017 foi a última temporada dele, 2018, 2019 ele não jogou, aos 31 anos de idade, mesmo que ele volte, ele muito dificilmente vai ser alguém relevante. Então, eu não quero ver o Des Bryant nas minhas sugestões, não tenho porquê. quem está adicionando ele, está adicionando, sei lá porquê que está adicionando, deu vontade, deu na telha, resolveu apostar, mas eu não quero apostar no Des Bryant, não tenho porquê ele ser sugerido para mim. Deixa o padrão, deixa lá melhores pontuações, melhores projeções, o que quer que seja, mas não me dá como principal método de busca os jogadores mais adicionados. Pronto, acabou a minha crítica ao Slipper. Tirando isso, é muito bom. É maravilhoso, Zerriqueta, o ponto que você deu como uma falha, como um problema dele, um ponto negativo, para mim nem é tão negativo assim, porque eu realmente não sou muito de olhar os jogadores mais adicionados, etc. Eu vou meio por feeling, nossa, que sensacional. Não, não é isso que eu quero dizer, é que realmente eu ignoro isso, para mim não é um, não acaba não sendo um ponto falho dele. O que eu acho que é um ponto falho, que ao mesmo tempo é uma coisa que eu gosto, é o visual dele. O aplicativo realmente, para mim, de longe, é o melhor de todos que a gente falou até hoje, até hoje não, até aqui no podcast. De longe, é o mais bonito, é o mais fácil de mexer, só que ao mesmo tempo de ser o mais fácil de mexer, ele é o mais fácil de mexer para você que está acostumado a ficar mexendo só no celular. Ele não é intuitivo. Eu acho que o problema do Slipper, ele deveria vir com um curso de como operar o aplicativo dele antes de você começar a jogar. A gente teria que fazer um Slipper for Dummies para te mostrar como mexer no aplicativo. Eu perdi uns dois, três jogos no ano passado porque eu achei que eu tinha trocado o jogador e efetivamente não tinha trocado o jogador. Então, eu tinha três jogadores na BAI na mesma semana, eu achei que eu tinha colocado os da BAI no banco e colocado os do banco. como titulares e ele não tinha feito isso porque faltava apertar a porra de um ok que estava no canto dos levers da tela e eu não vi. Então, assim, não foi um negócio muito intuitivo mas ao mesmo tempo é o aplicativo mais bonito e se fosse resolvido algumas dessas coisinhas se você tivesse um treinamento para usar o aplicativo dele eu acho que o Slipper não teria nenhum problema. Para mim é isso. A Fica, você já jogou na Slipper? Beleza, não põe mesa, chefinho. Eu estou falando para você, inclusive isso para o Theo Gate, o mais importante é o site ser funcional, não importa ser bonito. Eu já joguei na Slipper e realmente é bonitinho, mas é o bonitinho mais ordinário. Tudo bem, não chega a ser um Flare Freaker, com certeza ele é muito melhor que o Flare Freaker, mas ele está longe de ser um fan-tracks. Eu não sei em relação a parte de comissário como o Henrique falou mais cedo, até porque há mais de oito anos que eu não era comissário. Eu passei agora a ser comissário da Liga do Theo Gate no Baseball, no fan-tracks e devo admitir. realmente o painel de comissário do fan-tracks é bem complexo. Eu tive que parar e até entendi, depois que você entende vai, mas realmente o painel do comissário no fan-tracks talvez seja um outro ponto fraco do fan-tracks que a gente não comentou. Mas em relação ao Slipper, o Slipper é legalzinho, é legalzinho, mas tudo que o Slipper tem o fan-tracks tem melhor. É a minha ligeira opinião. Nem acho que o que o Henrique apontou para mim é um problema, até porque esse negócio dos mais adicionados é uma coisa que eu uso muito. Claro que não necessariamente eu pego o mais adicionado, mas é algo que eu dou uma olhada porque às vezes um jogador que não me despertou a atenção e eu vejo que ele está sendo muito adicionado, eu vou procurar o porquê que ele está sendo muito adicionado e numa dessa eu achei ano retrasado o Jerônimo Alisson. Então, o Jerônimo Alisson naquela temporada que ele explodiu no Packers, antes da lesão. Então, nem acho isso um problema. É você ser um bom manager e saber mudar. O mais importante é você conseguir mudar a lista, o parâmetro que vai apresentar a sua lista de forma fácil. E isso tanto o Fantrax como o Slipper tem. O problema é que no Flair Ficker além de não ser fácil as opções que tem são inúteis. Por isso o Fusion para as montanhas em relação ao Flair Ficker. Pode até facilitar o trabalho do comissário, mas vai atrapalhar o trabalho de todos os outros jogadores. Mas, enquanto a Slipper é boa, mas no Fantrax é melhor. Essa definição é a melhor. É a melhor. Lembrei aqui de outro picuinha minha com o Slipper. Você vai lá no seu time, vai mudar um jogador pelo outro, né? Aí tem lista bonitinha dos seus titulares, quarterback, running back, wide receiver, tie-hand, flex. É coloridinho por posição, o que eu acho muito legal até. Facilita de ver, né? E os reservas estão na mesma ordem, só que com o banco, então não está por posição. Quarterback, running back, wide receiver, tie-hand. Legal. Você foi lá e fez uma mudança. Eu peguei aqui o Josh Allen, que é meu quarterback titular, troquei pelo Sam Darnold, que é meu quarterback reserva. Assim que eu fizer essa mudança, a lista do banco zoneou inteira. O wide receiver, depois tie-hand, depois quarterback, volta para o wide receiver, vai para o running back e vem para o wide receiver. Zoneou o meu banco inteiro. Eu sei que é toque, mas se eu quero fazer cinco mudanças, depois que eu fizer a primeira, eu tenho que caçar no resto do banco quem eu estou procurando, porque sumiu. tudo bem que é um detalhe, mas custava deixar um algoritmo, um programa, para manter a lista do banco arrumadinha? Precisava fazer essa zona com o meu banco? E pela zona que não faz nem o menor sentido. Não descobri até hoje qual é o padrão dessa zona do banco. É só para bagunçar a cabeça do pobre dono do time que está querendo mudar os bonequinhos de lugar. Eu não lembro agora em relação ao sleeper, mas no Fantrax é só você atualizar o roster que o banco volta ao normal, digamos assim. Não, não, é que é o banco do Titans com o Mike Vaber lá vestindo roupas engraçadinhas, então ele fica tudo bagunçado mesmo. Meu Deus do céu. Não, então, o sleeper não tem a opção de você atualizar o roster ali, tipo, você não pode puxar, arrastar para baixo, segurar que atualiza e tal. Então, até hoje, o único jeito que eu descobri é você fechar o aplicativo e abrir de novo. Pode ser que eu esteja perdendo alguma coisa muito óbvia, mas até hoje eu só descobri fechando o aplicativo e abrindo de novo. Bom, galera, a gente falou bastante das plataformas aí, eu só queria saber se vocês têm alguma coisa a acrescentar. Tem alguma coisa, Rafiki? Eu tenho. Eu acho que para fechar esse podcast, a gente tem que falar o seguinte, de modo geral, quem está nos ouvindo deve ter vários amigos e quer fazer uma liga com os amigos, mas você pode ser aquela pessoa meio Rafiki, autista, que é difícil de ter amizade e quer entrar em ligas públicas, em que é mais fácil você conseguir outras pessoas para fazer uma liga, porque você não tem conhecimento suficiente de pessoas para fazer uma liga. No caso do fantasy football, nós estamos tendo meio que uma revolução atualmente, porque essas ligas públicas, você não consegue mexer nas regras, é a regra padrão daquele site. E cada site está tendo uma regra de pontuação diferente, especialmente em relação a pontos de percepção. antigamente todo mundo usava a pontuação estándar, aquela que não dava nenhum ponto pela recepção, mas isso tem mudado rapidamente. Acho que seria interessante o Henrique dar uma palhinha para a gente como que é a regra padrão em liga pública em cada um desses sites. Ótima lembrança, Rafiki, ótima menção aí. De costume, antigamente, todos os sites como padrão tinham a pontuação estándar, padrão, que era o 100 PPR. Ou seja, a recepção não vale nada, só vale quantas jardas você ganha. E a gente já falou isso no podcast passado sobre Fantasy for Dummies, isso tem mudado, cada vez mais o PPR é um jeito mais popular e mais utilizado porque ele dá um valor mais real à influência do jogador. Bom, recentemente, todas as ligas principais têm mudado a sua pontuação padrão na direção do PPR. Então, atualmente, a gente tem a NFL e o Yahoo com o half PPR, que é o meio PPR, 0.5, ou seja, PPR, vamos lembrar, é points per reception, né? Então, meio PPR é meio ponto por recepção. Ou seja, se você faz seis recepções no jogo, você ganha meio ponto para cada uma, você ganha três pontos extra. enquanto na ESPN e na CBS, esse ano elas mudaram para o full PPR, ou seja, um ponto por recepção. Cada recepção vale um ponto, seis recepções, seis pontos extra. Tanto o meio ponto como o ponto inteiro são bons. Eu tenho até dificuldade de dizer qual é, qual eu acho mais justo, uma representação mais justa da realidade, qual equilíbrio é mais a liga. Mas, com certeza, os dois são melhores do que zero pontos. Você valorizar a recepção, seja por meio ponto ou com um ponto, compensa mais. Em relação ao FANTRAX e ao FLEFLIC, não existe esse padrão de liga pública, né? As ligas públicas que existem nesses sites, na verdade, são ligas que algum usuário cria, eu mesmo vou lá e crio a liga e coloco ela para ser aberta a qualquer um. Então, não há uma liga feita, digamos assim, pelo site reunindo todo mundo. Então, a regra de cada uma dessas ligas, entre aspas, públicas, tanto no FANTRAX como no FLEFLIC, é a regra que o cara que foi lá e criou a liga resolveu botar. Não existe um padrão do site, né? Não há o que se falar em liga pública nesses dois sites. No Slipper tem, mas eu vou ser sincero que eu não sei qual é a regra. Então, na verdade, eu falei para vocês em off que na Slipper tinha liga pública, mas na verdade eles não têm liga pública. Eles chamam de liga pública, mas não é uma liga pública. É o mesmo princípio das outras. É alguém que criou e que está precisando lá de dois, três jogadores e aí eles colocam, eles criaram um negócio bem interessante que é um canal de comunicação entre jogadores de fantasy e aí você quer entrar numa liga, mas não quer montar a liga e quer usar o Slipper. Você entra no canal de comunicação da Slipper ou... Então, é um canal... Na verdade, é um canal de comunicação que a gente pode chamar de Tinder para jogador de fantasy. Então, tem os caras que estão procurando mais alguém para participar nas suas ligas e tem quem está procurando uma liga já pronta. Então, realmente, esse negócio de liga pública são dessas quatro grandes e que o Henrique já explicou mais ou menos a pontuação. Fora isso, vocês têm mais alguma coisa a acrescentar, meninos? Não, não. Eu acho que é só para a gente concluir e acho que a gente chegou à conclusão de que no final das contas, se você for fazer, faz o draft no Yahoo e depois traz tudo que o Pantrax, é a melhor coisa a se fazer. Maravilhoso. Muito bom. Só para falar de draft aqui, eu ia dizer que uma coisa que eu gosto muito do Slipper é a telinha do draft que ele faz daquele jeito padrão de fantasy, que se fazia ao vivo também com as posições de cada uma com uma cor e aí aquele borde inteiro, como se fosse um grande quadro branco e você vai colando lá as cores de cada um. É bonitinho o jeito que fica o draft do Slipper. É o bonitinho mais ordinário como o Rafiki disse e resumiu bem. Bom, meus queridos, foi muito bom conversar com vocês, foi muito bom estar com vocês e final de mais uma edição especial e um Fantasy for Dams. Abraço a todos, quem sabe amanhã a gente não se vê numa live, caso tenha, né? Vamos tentar agitar isso aí. Valeu, gente, grande abraço e a NFL está chegando, né? Falta dois meses se o coronavírus deixar. Exato, é isso. Galera, muito obrigado e até... até não sei quando, porque é especial. Abraço. É isso aí, seus acadêmicos. Cabou, acabou, acabou, acabou mais uma edição especial do Zonecast. Terceiro capítulo do Fantasy for Dams e falamos tudo que sabemos sobre as plataformas mais famosas desse jogo, que é muito melhor que Cartola. esperamos que tenha sido muito útil para vocês e que comecem a jogar o quanto antes. Enfim, deixem as opiniões de vocês nos comentários desse podcast, nas plataformas de podcast ou até mesmo no site. Também abriremos uma sessão de perguntas, claro, se vocês mandarem algumas. Risos, risos, risos. Bom, é isso, então, como é sempre bom lembrar, além de continuar nos acompanhando nas redes sociais, no site e ouvindo o podcast. Bebam muita água, lavem bem as mãos, informem-se através de cientistas ou médicos e nada de cair no conto do vigário em, enfim, semana que vem tem mais e, já que seguimos sem abraços e beijos então, como novo costume, toquem os de luz no cotovelo de vocês.